Querido, você que clicou na oração da manhã agora, hoje é 1º de abril de 2023, 6 horas da manhã. Coloca a mão no seu coração e diz comigo, Deus, eu entrego agora todo o meu ser nas Tuas mãos. Eu peço a proteção do Senhor. Eu peço, Jesus, que o Senhor me transforme, que o Senhor me restaure, que o Senhor me abençoe, que o Senhor haja na minha vida, faz um milagre no meu espiritual, renova o meu ser, endireita as minhas veredas e me santifica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.